Olá, eu sou o Dr. Oswaldo Merege Vieira Neto, presidente da SBN, e quero falar com você, colega nefrologista. Nossa sociedade precisa ter os dados dos serviços de nefrologia de todo o país para fazer o censo e, dessa maneira, poder traçar políticas e ter subsídios para conversar com os órgãos governamentais e lutar por nossos interesses. Por isso, convido todos a participar e preencher os dados. Um censo com alta participação mostra a qualidade de dados e credibilidade, mais do que nunca necessários neste momento difícil que nossa especialidade vive. Conto com todos vocês!